E nós estivemos no Summit semana passada e acho que é muito bacana a gente falar um pouco sobre a estratégia do Summit, para o pessoal poder entender um pouco o que há por trás de um projeto como esse. Tanto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gestão, do olhar que você precisa ter sobre a força da equipe, sobre estrutura, sobre processo de melhoria contínua, enfim, uma série de coisas que a gente efetivamente pode contribuir para a galera que está nos assistindo aqui. Então, começando a falar um pouco do que foi a trajetória do nosso Summit 2021. Depois a gente vai falar, vai dar um anúncio aí para vocês, então vocês ficam aí, depois a gente vai dar um anúncio aí para vocês. Vamos lá. Nós tínhamos a previsão primeiro de fazer o evento ao vivo presencial, né? E, inclusive, com o Espaço Freicaneca, desde o ano passado fechado, né? Logo após o Summit 2020, eu falei para você, né? Vamos fazer o evento num lugar muito maior, né? E vamos apostar em levar um evento para um espaço que é referência em São Paulo, que é o Espaço Freicaneca, né? Então, fechamos o espaço, o investimento gigantesco, né? Tanto do ponto de vista de espaço, quanto do ponto de vista de toda a estrutura envolvida para fazer um evento como esse. Sim. E aí, depois a gente ficou frustrado, né? Porque a gente imaginou que as coisas voltariam ao normal, né? A gente achou que teria um tempo, né? Aconteceu o que aconteceu ali. Logo depois do Summit, acabou que o nosso evento foi o único ali do mercado. Aconteceu o Summit em fevereiro, né? Aí, depois aconteceu mundialmente, aí o que todo mundo já sabe. E aí, a gente ficou naquela expectativa. Será que pelo menos até dezembro? Porque a gente correria para conseguir fazer o evento em fevereiro. Mas a gente esperou ali até quando deu, na expectativa de assim, não, vai dar tempo, a gente vai conseguir. E a frustração foi enorme, porque eu tinha ido conhecer o espaço lá. Nós já conhecíamos, né? Participamos de outros eventos lá. Mas eu fui com as meninas para ver o espaço vazio, Letícia e Jennifer. A gente analisou, a gente já olhava com outros olhos. Aqui dá para montar não sei o quê. Ali a gente pode fazer dessa forma. Então, assim, a gente voltou encantada. E quando teve que não vai acontecer o presencial, foi frustrante. Mas, enfim, aí já fica o primeiro aprendizado para vocês pensarem em relação à realidade do negócio de vocês, né? Adaptação sempre, né? Uma porta se fecha, a gente tem que abrir uma outra porta e, consequentemente, não pode deixar a peteca cair. A gente tem que abrir uma porta aqui.